Olá, tudo azul com você? Espero que sim! E recentemente o STJ reconheceu o direito à revisão da vida toda e nos últimos dias eu falei muito sobre isso aqui no canal e surgiram muitas dúvidas. Então neste vídeo você vai saber o que é e quem tem direito a essa revisão da vida toda é principalmente o que deve ser feito para você entrar com esta importantíssima e vantajosa ação revisional para aumentar o valor da sua aposentadoria do seu benefício previdenciário pago pelo INSS. Basicamente, esta tese da revisão da vida toda ocorre em virtude de que pela lei 9876 de 99 houve mudança na sistemática de cálculo dos benefícios de aposentadoria e demais benefícios previdenciários. Com isso, a partir de então, para efeito do cálculo do valor inicial do benefício somente as contribuições do segurado de julho de 94 em diante é que foram considerados para encontrar a média e fixar o valor da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários descartando, desprezando as contribuições feitas anteriormente a julho de 94 e é claro, para aquelas pessoas que antes desta data tinham as contribuições mais altas e depois reduziram as contribuições é óbvio que isso prejudicou milhares de segurado por isso surgiu a tese da revisão da vida toda para que todas as contribuições inclusive as anteriores a julho de 94 entre no cálculo entre no período base de cálculo para apuração do valor da renda do benefício isso é importantíssimo compreender porque para aquelas pessoas que antes de 94 tinham a contribuição bem alta e depois desta data teve contribuições bem menores é claro que o prejuízo é inegável inquestionável então, como o STJ agora reconheceu este direito agora no final do ano mais especificamente no dia 11 de dezembro de 2019 então eu passei a postar vários vídeos falando deste importantíssimo direito então vamos lá a pergunta é quem tem direito a esta revisão esta tese jurídica primeiramente é importante observar o seguinte número 1 para ter direito a esta revisão deve ser inscrito no INSS na Previdência Social até 26 de novembro de 99 a data de entrada em vigor da lei 987699 é claro então, aqueles segurados que já eram contribuintes eram segurados já vinham pagando INSS antes de 26 de 11 de 99 essas pessoas inegavelmente têm direito a esta revisão por consequência aqueles segurados que entraram no sistema começaram a pagar as contribuições para o INSS após 26 de 11 de 99 é claro que não tem direito a revisão por esta tese jurídica e isso tem que ficar bem claro aqui então, o que eu falar aqui eu estou falando obviamente para quem já era inscrito e contribuinte do INSS antes de 26 de 11 de 99 então segundo passo é fazer o cálculo das suas contribuições de toda a vida e obter neste cálculo um valor de renda mensal inicial superior a renda mensal inicial ou originária do seu benefício previdenciário que está na sua carta de concessão e memória de cálculo outro item o item 3 que na verdade tinha que ser o 2 mas a ordem não importa aqui é para você entrar com esta revisão mais importante ainda do que o cálculo do benefício é que você esteja dentro do prazo de decadência ou seja é que você tenha que estar dentro do prazo de 10 anos a contar do recebimento da primeira parcela do seu benefício isso porque existe uma previsão legal no artigo 103 da lei de benefício lei 8.213 de 91 então com esses três passos então você era inscrito no INSS antes antes 26 do 11 de 99 fez os cálculos das suas contribuições da renda mensal inicial contando todo o período de contribuição desde antes de 94 e você esteja terceiro passo dentro dos 10 anos do prazo de decadência que eu falei aqui agora a pouco do artigo 103 da lei de benefício com isso você com o valor de cálculo superior ao valor da renda mensal inicial que você tem no seu benefício você também vai apurar qual é o montante de atrasados que o INSS terá que lhe pagar porque imaginamos que haja neste cálculo um aumento de mil reais a mais em razão da renda mensal inicial do seu benefício e isso vai repercutir e gerar atrasados porque você tem direito a receber os últimos 60 meses corrigidos com juros e correção monetária então muita gente aí irá receber atrasados com certeza com valores superiores a 100 200 mil reais tranquilamente em razão do julgamento da causa desta revisão da vida toda isso tem que ser deixado bem claro aqui neste vídeo aí você pode se perguntar quais são os documentos que eu preciso para entrar com a ação judicial de revisão basicamente você deve acessar o portal meu INSS e baixar o seu extrato quinis a sua carta de concessão de benefício e depois documentos pessoais e se você não conseguir fazer esse cálculo que não é fácil você pode contratar aí algum advogado especialista na área previdenciária que domine cálculos de preferência para apontar corretamente o valor correto onde será computado todas as contribuições que você fez e não somente aquelas a partir de 9,4 em diante então se você tem dúvidas se tem direito ou não a este tipo de revisão você pode deixar aqui para nós um e-mail aqui no e-mail que você vai encontrar tanto aqui na descrição desse vídeo nas perguntas desse vídeo e também você vai encontrar no site que vai estar passando aqui embaixo na tela que é o nosso site do escritório você pode mandar perguntas e alguns detalhes do seu caso para análise se você tem ou não direito a esta revisão porque há aí algumas indicações conforme o caso onde há aí uma preponderância de que a pessoa tem ou não direito a esta revisão que eu repito há processo aqui no escritório em que a pessoa apontou valores em cálculos que nós fizemos aqui em que o valor quadriplicou ou seja ela tinha um valor e esse valor foi multiplicado por quatro vezes imagina o montante dos atrasados é muita coisa tá bom espero que eu tenha conseguido explicar isso de forma objetiva bem clara aqui se gostou gente já deixa aí o seu curtir seu joinha seu like isso é importantíssimo não deixe de dar o seu like de escrever no canal ativar o sininho e principalmente deixar aqui embaixo suas perguntas comentários sugestões elogios e eventuais críticas construtivas por favor faça aí e importantíssimo compartilhe este vídeo com os seus amigos com os seus inimigos nas suas redes sociais e nas suas redes antissociais um grande abraço fique com Deus fique na fé e até o próximo vídeo aqui rapidinho aqui neste canal um abraço tchau tchau tchau